E aí Flávio eu tô falando se teu fã te acompanha faz três anos carambolas granada de fumaça tudo isso tudo isso fumaça neles vou matar ele vou matar ele para só trocar mais não a granada eu escolho eu fiz macaco eu fiz macaco dois básicos amigo muito cego e olha para plantar aí mano que jeito a pão de vida cara eu nem sei onde esse cara tá tá conexa pô tá 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 aqui tá morfim natural sabe para caralho para ganhar peso mas comer para caralho não é E aí a ninguém ajuda velho E aí E aí e eu vou matar o cara de trás velho a vai ser ferro e eu tô na tua tela eu chamo 4 a 1 não só conta que porra no fato é velha quando a um o fogo no buraco e o futebol a fumaça e olha a fumaça e será se eu ficar 130 kg gordo tipo horse e voltar a secar com GH eu fico com o shape dele fica assim fica assim ver o cofre é a base cara quando a fundo eu acho que é fundo essa porra aqui sei lá que tá mas a neto do bem mesmo pariu velho a fogo já tá piscina eu botei fundo B o fogo no buraco essa quatro tá aqui na ponte mano eu tô pensando se o Ramon começa a comer para subir na open será eu tô dando a voz ainda cara procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de xp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição a janela a janela a janela a janela a janela o que que o cara não tá olhando nada eu vou pegar o do aqui eu vou pegar o do aqui eu vou pegar o do aqui Peguei o dois B aí, meu. Então pode entrar, eu peguei mais um. Cuidado com a Bang. Granada, eu me posto na B. A missão foi um sucesso. Peguei o da cara. Dois Conec B, tá? Dois Conec B. Flash Bang. Granada, eu escolho você. Ficou em cima do A. Ficou o meu caso, hein? Matei, matei o B já. A missão foi um sucesso. Vai, vai lutar pro do A. Flash Ponte 1, pro do A 1, 2. Mais um fundo, tem mais um. Aí, recuo, eu acho. Fogo no buraco, granada. Cuidado com a Bang. Point 1, 2, 2 point, 2 point. Você consegue, né? Cadu na cama. Olha a fumaça. Olha a fumaça. Flash Bang. Fogo no buraco. Ganada. Calma aí, Leon. Caralho. Calma aí o que, cara? Vai dar ponte, hein? Cuidado com seus olhos. Caralho, errei. Peguei. Pim-shot. Fogo no B1, cara. Fogo no B2. Fogo no B2. Pelo, já tá com um psicológico abalado. Porra, o cara é ruim, cara. Você quer falar merda? É. Fogo no buraco. Fogo no B2. Granada. Granada B, eu acho. Vencemos. O Global Risk venceu. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Isso nem sequer é uma visão. Tô falando F3, cara. Olha a fumaça. Ele falou que tomou um susto pro cara e bateu o mouse. Ganada! 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 Burraça! Matar! Ganela, pô. Uhum. Peguei ganela. Fogo no buraco! Ganela, pô. Fica tranquilo. Mais deles. Mais deles não é de alto. Sei lá. É a dupla, né? Mais deles não é de alto. Fica tranquilo. Vai tomar uma pirada se eles me deram na bolagem, né? Puxa a meia aqui, cara. Vocês não estão olhando o meio, aqui. Tenho nem arma pra isso, cara. Os caras estão vendo o canec B, cara. Eles não estão vendo o meio. Granada! Ah, valeu. Valeu. 2A, cara. 2A, cara. 2A. Ah, eles estão marcando tudo recuado, cara. O meio tá ali. Vai abrir um meio, abre um meio. 2A. 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 Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Não falhou. O Global Risk fixe. Vamos dar um, vamos dar um rush on a B aqui. Granada! Eu escolhi você! Tem um, ele correu, ele correu. Ai, tem dois. Tem mais um, tem mais um. Carai, tem três. Tem outro aqui na porta. Ah, ele tá de pique, tá de pique. Fire in the wall. Vai, cara. Passou o caro, mano. Passou, passou pra esquerda. Eu tô jogando com o C4 aqui, cara. Tô jogando com o C4 aqui, mano. Mas que é burro. Esse aqui tá no ar, esse aqui tá no ar. Tá no ar, tá no ar. Fire in the wall. Corre, corre, todo mundo com o B. A missão foi um sucesso. Granada de fumaça. Flash bang. Ai, caralho. Tá muito cego, velho. Cuidado, meado. Tá todo mundo meio. Tem três meio, tem três meio. Tem um na esquerda com o ranking 99 aí. Tem um na direita, dois na direita, dois na direita. Tem um 99 aí. Tem dois, cara. Corre B aí, velho. Vira laranja, cara. Pelo amor de Deus, esses caras não atiram, velho. Não atiram. Tchau!